Famosos na web, o seu canal de informação no YouTube. Fala turminha, eu sou Ivaquine e estou chegando com mais uma informação aqui para o nosso canal. O apresentador Fausto Silva decidiu deixar a Globo no fim de 2021, quando vence o contrato dele após 32 anos de sucesso na emissora. Na web, os famosos lamentaram a saída de Fausto Silva do canal e disseram que ele vai deixar muita saudade. Inscreva-se no Famosos na Web no YouTube e ative as notificações para receber os próximos vídeos. Famosos na web!